A gente vai começar mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, falando sobre o documento 104 da CNBB, uma nova paróquia, Comunidade de Comunidades. É uma reflexão que nós estamos oferecendo a você para que dessa forma nós entendamos, juntamente com os nossos bispos que refletiram e nos deram esse documento tão importante para a reflexão no que diz respeito à missão, à identidade de nossas paróquias. Você, nós que pertencemos a uma paróquia, eu que sou paroco, você que é um paroquiano, possamos entender nossas paróquias hoje. Qual é a missão? Qual é o papel fundamental dessas paróquias em nossa sociedade e em nosso mundo? E ao longo desses programas nós fomos fazendo uma análise histórica da paróquia, e isso pode até servir, se você já é engajado na paróquia, se você pertence a um grupo, movimento, pastoral ou comunidade, já serve para você entender como nasceram essas organizações, essas pastorais dentro de uma paróquia. Para você que vai à missa, à sua paróquia, aos domingos, ou então você que pertence a uma igreja e mora perto de uma paróquia e vê a sua paróquia, ou vê as outras paróquias, igrejas espalhadas na sua diocese, na sua prelasia, você pode se perguntar então, mas para que serve aquela paróquia? Para que serve aquela igreja? Qual é a missão? Por que ela está ali? E daí nós vimos então do ponto de vista histórico, que é a presença dessas paróquias, depois nós vimos, nós estamos vendo do ponto de vista histórico, e depois do ponto de vista mesmo prático, aquilo que significa a missão dessas paróquias a partir do documento 104 da CNBB, e dessa forma nós falávamos então no que diz respeito a o que a igreja pensou ao longo desses últimos 40 anos sobre a paróquia, o que a igreja propõe às nossas paróquias, essa renovação, portanto, poderíamos dizer paroquial, recuperar a comunidade, ou seja, o sentido de comunidade, e depois essa conversão pastoral. Falávamos no bloco passado então justamente sobre o Conselho Vaticano II, o que o Conselho Vaticano II pensou no que diz respeito à paróquia, nos dizendo que precisaríamos não somente pensar as paróquias nos seus territórios fechados, mas termos projetos ou diretrizes que possam nos ajudar a alargar a visão da paróquia e nós dizíamos o que? Que ao olharmos uma paróquia hoje no seu território, não significa que porque eu pertenço do lado esquerdo da rua, eu vou pertencer a uma paróquia, ou moro do lado esquerdo da mesma rua e pertenço a outra paróquia, mas isso não quer dizer que essa delimitação paroquial seja também uma delimitação do Evangelho aonde nós estamos. Tanto que hoje, por exemplo, nós acompanhamos até mesmo o fenômeno de pessoas que vão de uma paróquia a outra, moram numa área paroquial, mas são engajadas em uma outra paróquia, ou até mesmo nós já começamos a ver determinadas atividades paroquiais junto com outras paróquias de uma mesma região. Então isso significa essa proposta do Vaticano II no que diz respeito ao alargamento, essa interdiocesaneidade, ou seja, essa realidade interdiocesana, essa realidade interparoquial, essa realidade nacional ou internacional, nossas paróquias, por exemplo, sistemas de paróquias gêmeas, paróquias irmãs e assim por diante. Então o documento Vaticano II falava sobre isso. Depois, falando sobre os sinais dos tempos, olhando nossa perspectiva histórica, pensar na história significa justamente poder entender não somente as mazelas, limitações, feridas ou realizações, mas sobretudo ver que a história, na verdade, nos interpela na nossa responsabilidade, na nossa imaginação, na nossa razão e na nossa fé. Ela nos ajuda a podermos pensar como era antes, como nós podemos ser hoje. E dessa forma nós vamos entendendo, portanto, todo esse mecanismo. Então nós vamos ver, meus irmãos e irmãs, que antes de tudo, ao pensar a paróquia, se pensou, se refletiu, sobretudo, num otimismo. E aí, então, nós concluímos o programa passado falando justamente desse otimismo. Ou seja, se viu que a paróquia, ao longo desses últimos anos, continuou sendo uma referência. Ela não se limitou somente a determinados aspectos, mas alargou os seus horizontes. Mas não precisaríamos ver somente esse otimismo e ficar por ali mesmo. Mas podemos entender que, de qualquer forma, precisamos ainda nos renovar, precisamos nos converter, como diz o próprio documento, essa conversão pastoral que implica numa conversão paroquial e assim por diante. Agora, nós podemos pensar, o documento nos ajuda também sobre isso. Onde nós estamos como paróquia? Onde nós estamos? Você que está na sua casa, você que, da sua casa, sabe que ela pertence a uma paróquia, essa paróquia que eu conheço, que é a minha paróquia na igreja, onde eu vou à missa, onde eu participo dos sacramentos e assim por diante, os meus filhos vão para a catequese, ou então a paróquia onde eu me casei, ou a paróquia, por exemplo, que eu pertenci como origem e da qual eu fui ordenado. Ou seja, onde estamos? Daí o documento nos fala o seguinte, que a comunidade pode abranger todos os agrupamentos humanos por diferentes meios. Por outro de tudo, a paróquia está dentro de um agrupamento humano, a paróquia, por exemplo, está dentro de um bairro, ou existem várias paróquias num bairro. Essa paróquia é a reunião de várias casas, residências em torno dela. Então, nós estamos por abranger na paróquia vários agrupamentos humanos. O que a caracteriza, ou seja, o que a caracteriza essa paróquia como uma rede de comunidades é o fato de agregar seus membros numa identidade coletiva. Vocês imaginem que em torno da paróquia eu me sinto um paroquiano daquela paróquia. Nós pertencemos à paróquia tal. Nós trabalhamos na paróquia tal. Então, geralmente, comunidade significa ter algo em comum. Formam comunidades, aqueles que põem em comum ou compartilham o que têm e o que são. Olha só. Daí nós estamos vendo o quê? O conceito de comunidade. Uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Então, significa que viver em comunidade significa colocar em comum, compartilhar aquilo que se tem e, sobretudo, aquilo que se é. Daí, então, nós vamos ver que essa pluralidade de agrupamentos humanos nos faz, portanto, ter múltiplas pertenças. A pluralidade de pertenças do ser humano atual implica na participação de muitos grupos, na família, no trabalho, na cultura local, na política, no lazer e etc. Aqui está a importância de abrangermos a visão da paróquia. Ou seja, nós vemos que na paróquia existem determinadas realidades culturais, políticas, sociais, econômicas e assim por diante. Cada membro de uma comunidade cristã sente-se desafiado a integrar na sua própria vida pessoal a unidade dessas diversas pertenças. Então, olha aqui já o que pode nos ajudar, o que pode contribuir o nosso cristianismo. Nós somos desafiados como comunidade cristã a integrar na própria vida pessoal a unidade dessas diversas pertenças. Eu sou um cristão na cultura que eu pertenço. Eu sou cristão na economia que eu entendo e movimento e desenvolvo. Eu sou cristão na política a partir do papel que eu assumo nesta política, tanto como aquele que elege, como também aquele que assume um cargo público na sociedade com esse objetivo do bem comum. E depois, em várias outras situações, eu posso ser um bom cristão. Por isso, a comunidade significa justamente nós vermos que pertencemos a alguma coisa. Dessa forma, nós vamos entender, portanto, meus irmãos e irmãs, que comunidade de comunidades, uma nova paróquia, significa termos a visão bem mais alargada no que diz respeito àquilo que é, de fato, a nossa contribuição como igreja para esse campo da evangelização. Particularizar significa, sobretudo, termos consciência daquilo que, de fato, é essa orientação para a vida prática da nossa sociedade. Portanto, nós nos despedimos nesse programa, conversa com o meu povo, o Dom Alberto já no próximo programa retoma o seu programa, a sua conversa com o seu povo. Estamos sempre aqui e estaremos depois com o programa também em questão de fé. E dessa forma, então, nós vamos vendo que cada programa que vamos fazendo, cada programa realizado é, para nós, de fato, um grande sinal da evangelização, daquilo que significa para nós essa importância da paróquia, comunidade, de comunidades. Por que nós falamos sobre esse tema? por estarmos em comunhão com os nossos bispos que, no mês de maio, realizaram a conclusão deste documento. Este documento que, com o passar dos anos, se tornará uma referência no que diz respeito às nossas atividades pastorais, nossas atividades paróquiais, e, portanto, isso nos leva ainda mais a crer que, nos sentindo uma grande comunidade, nós possamos, de fato, ser esta grande comunidade que é a comunidade cristã espalhada no mundo todo. Por isso, então, com muita alegria que nós acompanhamos e nós estamos aqui, neste momento, levando em consideração tudo aquilo que foi a nossa paróquia, tudo aquilo que é a nossa realidade paroquial. Esses temas nos ajudaram a entender hoje como ver a minha paróquia de uma forma diferente. Quem sabe até são pontos que vão nos ajudar ainda mais a entender o que significa de uma forma particular a missão e a evangelização numa paróquia. Então, refletindo sobre o documento 104 da CNBB, uma nova paróquia, comunidade de comunidades, nós estaremos cada vez mais ainda na continuação dessa reflexão que nossos bispos nos dão sobre a paróquia, comunidade de comunidades. Voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo, nesse segundo bloco, onde falamos sobre paróquia, uma nova paróquia, comunidade de comunidades. Estamos refletindo esses diversos pontos que o documento nos apresenta para entendermos os mecanismos que hoje são necessários serem entendidos para vivermos aquilo que nós chamamos de uma conversão pastoral. Falávamos então aqui de respeito a conceito de comunidade, o que significa uma comunidade, para entendermos esse tema da paróquia, ou seja, uma nova paróquia, comunidade de comunidades. E nós vamos vendo que essas comunidades que hoje nós formamos possuem ou nos dão a entender as várias pertenças das quais nós então constituímos essas comunidades, pertenças no que diz respeito à cultura, à economia, à política. Nós nos encaixamos em uma dessas realidades. Daí isso significa o quê? Que nós vamos vendo que a nova paróquia possui também novos cenários. Ela entende vários cenários que ela desenvolve ao longo do tempo. Então nós vamos vendo a emergência nesse primeiro cenário da subjetividade. Ou seja, nós vamos vendo antes de tudo que um grande cenário que uma paróquia hoje pertence muitas vezes também é desafiada é aquilo que diz respeito à subjetividade. Ou seja, o que cada um é naquela paróquia, naquela comunidade. Não apenas algo de massa. Ou seja, a paróquia pensa como um todo, todo mundo, mas passando por cima de um ou outro que muitas vezes até sente falta de uma certa presença. Ou seja, emergência da subjetividade. Primeiro cenário, portanto, dessa nova paróquia, comunidade de comunidades. Dissociação entre o pessoal e o comunitário, entre o individual e o coletivo. Ou seja, muitas vezes não se entende aquilo que é a realidade pessoal e comunitária dessas comunidades nas nossas paróquias. Não se entende aquilo que é o individual e o coletivo. Então, essa dissociação é um outro cenário que nós encontramos na realidade de uma paróquia. Depois, falta tempo físico para atender todas as demandas de uma pessoa na sociedade pessoal. Veja-se o caso das crianças super atarefadas. Falta o tempo físico para atender todas as demandas de uma pessoa. Numa paróquia, por exemplo, hoje a gente percebe nas reuniões que nós precisamos fazer. Nas reuniões que precisamos fazer. Nós temos que nos adaptar àquilo que as pessoas têm e são nos seus trabalhos, naquilo que fazem. Muitas vezes nós, até mesmo se fala hoje, por exemplo, das pessoas que trabalham no domingo e isso impossibilita o cumprimento do preceito dominical. Muitas realidades que nós vivemos hoje, cenários daquilo que, de fato, nós temos que ter em mente para podermos justamente levar em consideração. Privatização de todos os âmbitos, inclusive o religioso. Só existe uma religião que é a minha. Então, eu possuo na paróquia também este cenário. Não diz respeito a nada, a religião, a mim, não diz muita coisa, eu estou na minha casa muito bem, posso viver sem religião, sem sacramento, sem nada, porque, de fato, isso não me fala muito. Ou tem pessoas que dizem assim, eu vivo da minha maneira, contanto que eu viva bem e faça bem as pessoas, eu já estou agradando a Deus. E, de uma certa forma, direta ou indiretamente, isso implica numa certa subjetividade, assim chamado, num certo individualismo. Olha só, comunidade de comunidades. Portanto, qual é o sentido da comunidade naquilo que eu pertenço? Depois, novas possibilidades de estabelecer vínculos, novas oportunidades de estabelecer vínculos. Numa paróquia também nós temos oportunidade de poder estabelecer vínculos que nos ajudam a entender, de fato, aquilo que é uma verdadeira comunidade numa paróquia. Depois, nós vemos a facilidade de acessar múltiplas realidades, agilidade na informação, novas configurações familiares, violência, drogas, religião à la carte, ou seja, religião à escolha. Uma paróquia hoje encontra muitos cenários que são desafios para revermos determinados exercícios, determinadas atividades a cada um de nós. E cenários novos. Nós vamos perceber também que existem cenários novos da qual uma paróquia pertence. Há sinais e linguagens novas, experiências e meios antes desconhecidos. Nós vamos ver na catequese, por exemplo, pastoral da criança, pastoral familiar, encontros de casais com Cristo, comunidades novas que pertencem, ajudam as nossas paróquias. Tudo isso é a descoberta de uma linguagem nova, de cenários novos, experiências que antes nós não conhecíamos. Ou seja, como uma família pode incidir mais ainda na presença de uma outra família, como as comunidades novas podem ser uma forma nova de evangelização, também em conjunto com aquelas que já existem, aonde chegar para que dessa forma se entenda a linguagem, o sinal novo e as respostas novas que nós precisamos em determinada situação de nossas vidas. Então, nós vamos vendo, por exemplo, as novas tecnologias que alteraram a relação do ser humano com o espaço e geraram uma sociedade em rede caracterizada pelo espaço de fluxos. Ou seja, nós vamos ver que de fato existem cenários onde a igreja ela faz parte. Por exemplo, no que diz respeito à questão familiar de uma paróquia, a dificuldade de convivência na família, no trabalho e nas relações interpessoais em geral, na paróquia, você, nós, todos que pertencemos a uma área paroquial, nós vamos entender isso. O que significa vermos hoje a figura das famílias, essas dificuldades de convivência na família, a família que conhece relações mais frágeis e instáveis, crescendo o número de uniões livres, separações conjugais, essa realidade da qual então nós vemos a realidade da família que é uma grande comunidade da qual pertence portanto a nossa paróquia. Daí, isso vai nos ajudar cada vez mais a entender o quanto que nós vamos precisar ver como sermos mais presença dentro dessa realidade familiar. Nós vamos vendo também a mudança de época, as transformações sociais a que temos assistido nos últimos decenhos tem causas complexas, com raízes profundas desde muito tempo e que modificaram profundamente a percepção do nosso mundo. Todos são cenários nos quais nós vamos entendendo sempre mais que ao entrarmos em contato com esses cenários e mais ainda então a mudança de época que nós estamos vivendo, cresce a responsabilidade no que diz respeito a nossa paróquia. Depois o desafio, o desafio que é fortalecer a comunidade numa sociedade em rápida mudança que gera comportamentos inéditos e apresenta problemas éticos totalmente novos, é fundamental saber que não há receitas prontas e nem fórmulas universais diante da complexidade e pluralidade dos contextos atuais. por isso então como paróquia nós devemos entender essas realidades e depois enfrentar essas realidades da circularização da mentalidade em que Deus está ausente da concepção comunista individualismos no que diz respeito a própria vida de fé e a sociedade o relativismo que portanto faz nos ajuda a compreender o quanto que a paróquia no seu exercício na sua missão tem um grande desafio de dar respostas concretas para a existência para as perguntas para a fé daquele povo de uma forma genuína. Então nós vamos vendo no que diz respeito por exemplo ao primado de Deus como paradigma dessa realidade de fundo de nossa evangelização e de nossa paróquia. O futuro do catolicismo não está em questões estruturais mas na nova atualidade da questão sobre Deus. Ou seja nós precisamos entender que dentro da evangelização antes de tudo como disse já o Papa Bento XVI na carta que abria o ano da fé porta fide muitas vezes somos preocupados com as programas as programações os projetos que dizem respeito a fé mas nos esquecemos da própria fé e portanto quando se fala de um futuro de evangelização na nossa sociedade então se fala sobretudo da questão de Deus quem é Deus na minha vida e a partir daí nós fomos vendo portanto meus irmãos e irmãs nestes pensamentos com que diz respeito a paróquia aquilo que o documento 104 da CNBB nos ajuda e nos orienta muito obrigado por você que esteve conosco e nos acompanhou sempre Dom Alberto portanto quando está viajando ou tendo seus compromissos então ele nos dá esse grande prazer de poder estar assumindo essa responsabilidade de estar aqui com vocês e iremos continuar nos encontramos sobretudo no programa questão de fé com as novas temáticas que nós iremos discutir e refletir para que assim nós tenhamos sempre mais esse contato com cada um de vocês o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?